A natureza. A cada dia que nasce, em cada folha que cresce, em cada flor que se abre, a natureza reafirma o maior presente de Deus, a vida. E é para cuidar da vida, da sua e daqueles a quem você ama, que nós existimos. É isso que nos move. É isso que faz de nós, há 50 anos, o Divina Providência. É importante recordar, na bênção inicial, esteve presente Dom Vicente Scherer, arcibispo metropolitano, o grande incentivador desta construção. E hoje, lembrar essa data tão importante, eu quero agradecer a Divina Providência, a missão das irmãs, a missão humana foi transmitida a tantos colaboradores e a saúde restituída a tantos pacientes. De lá para cá, muita coisa mudou. Os tratamentos evoluíram. A tecnologia evoluiu. Nunca aprendemos tanto, em tão pouco tempo, sobre o corpo humano, sobre as suas maravilhas e também sobre suas limitações. Mas, uma coisa continua a mesma. A certeza de que quando você entra por aquela porta procurando ajuda, para nós você não é um número, não é uma estatística, não é um paciente. Você é uma pessoa. É isso que faz toda a diferença. Sabe aquela fase da vida que a gente encontra uma convergência entre a nossa expectativa pessoal, familiar, a perspectiva profissional? No Hospital Divina Providência, eu encontrei a oportunidade de ter a realização profissional do cuidado humanizado da vida. Hoje, faço parte dessa instituição com um sentimento de cumplicidade, com um sentimento de pertença, que me faz crescer, que me faz pleno do ponto de vista pessoal e profissional. Os 50 anos do Hospital Divina Providência é uma história de dedicação e realizações de muitas pessoas que marcaram e marcam presença nesta instituição. Há gratidão pelo passado, vivenciando o presente com paixão e um olhar de esperança para o futuro, no cumprimento de nossa missão, que é cuidar de pessoas. Mantido pela Congregação das Irmãs da Divina Providência, Somos parte de uma rede de saúde que inclui mais de 4 hospitais espalhados pelo Estado. Contamos hoje com 181 leitos, sendo 30 deles de terapia intensiva. Somos reconhecidos como um centro de excelência no atendimento a casos de alta complexidade nas especialidades cardio-neurovascular, aparelho digestivo e urinário e emergência. Também agregamos às nossas especialidades os procedimentos relativos à cirurgia bariátrica. Mas, apesar de contar com todas essas especialidades, talvez o Divina Providência ainda seja mais lembrado por causa deles. E nós adoramos que seja assim. Essa é a Ayla. A Ayla acabou de nascer aqui, com 3,930 kg. É um bebezão. Nós tivemos o nosso primeiro filho já aqui no Divina. Por ter essa referência, a nossa primeira experiência foi excelente. Por isso que a gente veio novamente ter o segundo filho aqui. O pessoal sempre muito acolhedor. Faz a gente se sentir bem. Espetacular. Mas agora, vamos dar licença. Porque parece que alguém acordou com fome e é hora de mamar. Promover ações integradas para o cuidado da vida. Especialmente aos mais necessitados. Com humanização, qualidade e sustentabilidade. Fazendo com que o carisma das irmãs da Divina Providência se torne eficaz. Essa é a nossa missão. O que é só um outro jeito de dizer que a nossa razão de existir é cuidar. Cuidar da Ivanir. Do Pedro. Do Nicolas. E de você. Nossa especialidade é cuidar de pessoas. Sempre que precisar, nós estamos aqui. Há 50 anos de braços abertos. Hospital Divina Providência. 50 anos de braços abertos para o futuro.